Cadê a imagem da criançada passeando a cidade alerta especial semana de Natal Ana a criançada aí deve estar feliz da vida conta pra gente Esse passeio panorâmico aqui pela cidade já demos uma volta agora estamos dando uma outra volta e tem um papai noel lá no fundo super animado também tá dançando com a molecada eles ganharam, deixa eu mostrar aqui ó, ganharam espada de bexiga, ganharam cachorrinho também sei que vai ter um lanchinho depois mas é segredo ainda, surpresa vamos ver se a gente fala com as meninas aqui da frente, se elas estão gostando como é que é teu nome? Jéssica Jéssica, tá gostando do passeio? Sim Sim? O que você viu até agora que você achou legal? Ah, a árvore de Natal, mas com o escompete O lago? Os confetes Oi? Os confetes daqui Ah, os confetes, é verdade, teve uma chuva de confete na hora que a gente saiu daqui E você, você gostou do que? Eu gostei da árvore de Natal Vocês já tinham feito um passeio assim, com o ônibus aberto em cima? Não 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 É bem divertido, né? Sim Você tinha me falado que você queria mandar um beijo, não queria? Sim Então aproveita e manda um beijo Oi pai, eu queria dar um beijo pra você, eu queria aproveitar essa hora pra você E oi tia, um beijo pra você também, um abraço, te amo muito, tá? Oi, muito bem, aí tá todo mundo querendo falar, mandar beijo Ah, peraí, Buga, tem mais gente querendo falar aqui, mandar beijo na televisão, a gente tem tempo ou não? Tem, pode conversar com a criançada, conversa com mais uma aí, Ana, vamos fazer a festa da criançada aqui na telinha da Rick Vou botar o Lucas de Jesus numa posição difícil aqui, como é que é teu nome? Lorena Lorena, o que você quer contar, Lorena? O que você tá achando do passeio? Fala pra mim Muito legal Muito legal? Por quê? Por causa que eu vim conhecer as decorações do Igapó E você já tinha visto ou ainda não? Não Você achou bonito? Muito O que mais que você gostou? Eu gostei também da árvore de Natal, dos confetes, do Vicente vim aqui também Não, Vicente não, Rezente Verdade E o mais legal pra mim, você não me perguntou o que eu achei legal, mas eu vou falar Eu achei muito legal andar nesse ônibus que não tem teto, não é legal? Muito Lembrando, Buga, que as crianças estão todas de cinto de segurança Tá todo mundo super seguro aqui Só a gente que tá aqui em pé pra poder mostrar pra vocês Deixa eu ir mais pra trás aqui São 44 crianças do Flores do Campo A gente lembra que o Flores do Campo é uma das comunidades da Zona Norte da nossa cidade Que foi agraciada com a nossa campanha do Brinquedo do Bem E além de ganhar brinquedo, eles ganharam esse presente também Que é fazer esse passeio panorâmico É isso aí, a gente vai nas imagens do Lucas Jesus Agradecendo aí a parceria com a Polícia Militar Com a Prefeitura Obrigado, Ana, pelas informações A criançada tá feliz passeando por Londrina Em mais uma que a gente consegue fazer, não é? Graças a Deus, é muito bom poder terminar esse ano Fazendo bem pra criançada Levando alegria pra quem merece, não é? Vamos lá, 18h14 E Cidade Alerta Especial da Semana de Natal Passeando com a criançada pelas ruas de Londrina Isso mesmo Nós estamos levando mais de 40 crianças pra circular Conhecendo os pontos turísticos de Londrina Vai daí, Ana Onde vocês estão agora? A gente tá aqui na Madre, né? Tamo aqui na Madre Leônia Já entrando na Higienópolis Na nossa segunda volta Passamos por vários... Opa, ó, bregui! Passamos por vários pontos turísticos da nossa cidade Passamos pelo Lago Igapó Passamos pelas decorações todas de Natal Agora a gente já tá terminando o passeio Mas a molecada tá super animada ainda São 44 crianças do Flores do Campo E esse passeio só tá sendo possível Por causa dessa iniciativa Que é uma parceria, como você disse Da RIC TV do 30º Batalhão E também da Prefeitura de Londrina Por isso que a gente vai conversar com a Giovana Que é assessora de comunicação lá da Prefeitura Gi, é uma ação muito diferente Muito bacana pra essas crianças do Flores do Campo, né? Boa tarde Boa tarde, Ana Boa tarde a todos que nos assistem A iniciativa partiu da Prefeitura Junto com o London City Tour Que logo toparam a ideia A gente falou com a equipe de jornalismo da RIC Que também topou De repente o 30º Batalhão já entrou E aqui estamos, né? Proporcionando um passeio incrível pra essas crianças Que muitas vezes não teria condições De estar aqui E esse é o nosso objetivo E a Secretaria do Idoso também preparou um lanchinho Uma lembrancinha Então a gente vai terminar o passeio do London City Tour E eles ainda vão fazer um lanchinho antes de ir pra casa E receber uma lembrancinha também O nosso objetivo é proporcionar um Natal diferente E sempre as mídias sociais Estar mais perto da comunidade Realmente hoje vai ser um passeio completo então Passeio, lembrancinha, lanche, tudo? Com direito a tudo que a gente pode oferecer Tudo que está ao alcance da Prefeitura E é isso Vocês mandam lá A gente quer mesmo agradecer a RIC Ao 30º Batalhão E principalmente ao London City Tour Por ter topado essa iniciativa e essa ação Sem vocês não seria possível Parabéns, obrigada Agora deixa eu perguntar pra essa molecada aqui Será que vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Me fala uma coisa Vocês gostaram do passeio? Foi legal? Ai, Buganza Parece que a criançada gostou do passeio A festa linda Agradecendo mais uma vez a Prefeitura de Londrina A Polícia Militar A gente com certeza faz o possível Gostaríamos de levar muito mais crianças Mas já levando as crianças do Flores do Campo A gente já consegue com certeza arrancar muitos sorrisos E ficar muito mais feliz também Semana de Natal especial do Cidade Alerta 18 E 26 E 26